Nós falamos sobre os vários Cristos, nós falamos sobre os mecanismos religiosos, mecanismos de controle. Num determinado momento dessa live, muitas pessoas ficaram pensando e agora o que eu faço, pra onde eu vou, porque se compreendem a vida toda dentro desse tipo de formato, desse tipo de mentalidade, de um Cristo apresentado como muitas vezes um produto, de uma religião muitas vezes apresentada como uma commodity, como um serviço. E a pergunta que fica é, pra quem é jovem, Caio, tá com o coração ardendo e deseja conhecer Jesus profundamente, como é que ele consegue essa proeza em meio a tantas lentes, mecanismos e serviços disponíveis pra representá-lo? Como é que ele tem acesso a esse Cristo, uma vez que existem tantos intermediários, em tantos níveis diferentes? Pra gente concluir com esperança, sem nenhuma esperança mais. Eu creio no que Jesus disse, que os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E aí ele prossegue dizendo, são esses que o Pai procura, são esses que o Pai procura. Pra serem os seus adoradores, são esses que aceitam o que é apenas espírito e verdade. Porque se você não tiver a disposição de se confortar, de se entregar, de se amar e ser amado nesse que é espírito e verdade, e andar no espírito dessa simplicidade de Deus, desse criador não abusivo, absolutamente extravagante nos seus gostos, tão facilmente verificáveis na criação toda, em todos os lugares, em todas as faces, em todas as penas, em todas as escamas, em todos os couros, em todos os chifres, em todas as folhas, em todos os caules, em todas as flores, em tudo que existe, em todas as dimensões do mundo menor do que os olhos conseguem alcançar, no mundo subatômico, nesses universos infinitamente menores, que são os alicerces desse outro macro-universo extraordinariamente grande, numa expansão mensurável, a tal ponto que dá pra gente medir e mandar uma espaçonave, um robô, até lá que cai precisamente num lugar determinado, na hora certa, por causa da mensurabilidade do macrocosmos, que é, todavia, contraditoriamente sustentado por partículas atômicas e subatômicas, onde nada tem lugar fixo, tudo não é fixo, tudo é impermanente, de modo que, quando você começa a entender isso tudo, não dá mais pra você pensar que Deus habita em casas feitas por mãos humanas, como os profetas diziam, não por causa dos choques cognitivos que eu tive, mas por causa dos choques cognitivos que eles tiveram. Eles disseram, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. É o Deus que disse, vós me construireis uma casa? Os céus dos céus não me podem conter. Eu, todavia, habito com o quebrantado e com o contrito de coração. Eu não sei qual é a dificuldade, não tem nada mais simples do que dizer, olha eu aqui. Ele procura. Quando eu digo, olha eu aqui, é porque eu já fui achado. A minha própria angústia de ser já é uma adoração de quem vai chegar lá. Vai chegar lá. Não tem como não chegar, porque quem busca encontra, quem pede recebe. A quem bate, dá-se-lhe-á. Então, chegar-se-á, é inevitável. Eu vejo, por exemplo, as pessoas mais difíceis de serem alcançadas pelo evangelho, por exemplo, no Brasil, são os evangélicos. São os evangélicos. São os mais insuportavelmente ateus, impenetráveis, inconversíveis, porque são completamente autoglorificados, triunfalistas, perversamente superiores. São terríveis. Aí eu vejo os católicos com um pouquinho mais de, menos resistência para o evangelho. Especialmente quando eles veem que você não entra nessa briga religiosa, você só está falando de Jesus. Eles vão abrindo o coração fácil, fácil, fácil. Agora, os mais gostosos são os agnósticos e os ateus. São deliciosos. Para a minha alma. Porque eles estão justamente negando o que eu já neguei. Eu digo para eles, olha, desse ateísmo aí, eu sou um milhão de vezes mais ateu do que vocês. Porque vocês são ateísmos sem saber tudo o que eu sei. O meu ateísmo é muito mais profundo teologicamente do que o de vocês. Disso que vocês são ateus, meu Deus, daqui a muitos, muitos e muitos anos, vocês vão chegar onde eu cheguei, nesse ateísmo. Então, olha, vamos partir do niilismo que está bom, porque esse Deus no qual eu creio cria ex nihilo. Ele vai trazer do nada. Então, fica tranquilo. O verbo é bara. Faça-se do nada. Venha do coisa nenhuma. Então, está tudo ótimo. e eu viajo pelo mundo há muitos anos, no Oriente Médio. Eu nunca encontrei um muçulmano que tenha convivido comigo e não tenha ficado apaixonado por Jesus em mim. Porque eu faço como Jesus. Jesus não falava de Jesus. Jesus era Jesus. Então, eu ando por aí, por aí afora, no mundo inteiro, eu não falo de Jesus. Eu sou Jesus. Jesus em mim. E é fácil ser Jesus no mundo. Basta deixar com que você vá morrendo, que ele vai crescendo, e você vai ganhando a graça e a beleza dele. E aí você não precisa falar de nada. Basta você ser da vida e falar o que você interpreta sobre a vida, sem mencionar nada, que já é fabuloso. À noite, eles já estão dizendo fica conosco, porque é tarde, os dias linda. Entra para ficar comigo. Vem jantar na minha casa. Vem isso, vem aquilo. A mesma coisa com os judeus. Eu não tento converter ninguém. Eu só sou Jesus entre eles. Eles são mais duros do que os muçulmanos, mas logo depois eles começam a dizer vem para a minha casa, vem para cá. Começam a vir, me perguntar o que é isso? O que é que fez você? ser assim. E aí eu vou dizendo aí, não falo de Jesus ainda, eles vão ficando angustiados, angustiados, até que eles me pedem para falar de Jesus. Você sabe o que eu acho, Caio? Eu acho que a gente tem que começar a falar menos e a viver mais Cristo. É, claro. Porque o nosso problema, muitas vezes, é a mensagem. Mas não é a mensagem escrita, é a mensagem verbalizada, personificada, e a mensagem com braço, com perna, com cabeça e com caráter. Encarnada. É o décimo caráter. É a história do meio e mensagem, não é? Exato. Então, você é o meio. Exato. Mas se o meio não se coerentizar com a mensagem, você se transforma numa mentira, numa negação dela. Então, a mensagem só é verdadeira se ela for encarnada. E mesmo quando você peca, eu digo, e às vezes as pessoas ficam chocadas, eu digo, olha, eu nunca pequei sem Jesus. Nunca. Nunca. Até quando eu vivi os piores dias da minha vida, eu vivi em Cristo. Eu fui até o inferno, em Cristo. Eu subi do inferno, em Cristo. Eu botei a cara pra fora e vi aquele céu de chumbo, em Cristo. Eu nunca fiz nada sem Cristo. e ele esteve comigo no céu, no inferno e habita comigo entre os homens, cheio de graça e de verdade. Então, meu querido, respondendo a tua pergunta, existem hoje, segundo as mesmas estatísticas, 15, 16, talvez 17 milhões de brasileiros ex-religiosos, ex-evangélicos, na maior parte, ex-católicos. Mas a maioria deles só deixou a loja, o prédio, com aqueles babilaques todos que tem lá. Eles estão procurando uma espiritualidade. É nisso que os coaches estão nadando de braçada. Exato. É nesse ambiente aí. É aí que os evangelhos de positividade, os evangelhos budistas, os evangelhos esoterizados, os evangelhos iogizados, estão ganhando extremamente mais adeptos nesse público, com essa resfolegância, nessa busca. e eu não fico preocupado, porque eu sei que esse movimento vai acabar encontrando não a igreja, mas encontrando o pai que os procura. Procura para serem seus adoradores em espírito e em verdade. de modo que eu, por exemplo, me sinto missionário da espiritualidade do evangelho. Porque o que pode salvar o ocidente igrejado e com o coração empedernido, como esse coração de pedra aqui, no qual eu tropecei do outro lado do Rio Negro. Uau! quando a minha mãe estava morrendo durante a Copa do Mundo de 2014. E eu fui com a minha irmã para o outro lado do Rio, atravessei a ponte pensativo, orando, fui andando, tropecei nessa pedra que tem a cara de um coração. Verdade. Não é? A cara de um coração. Tem as entradas, as artérias, as coronárias. Eu olhei aquele negócio e eu vinha justamente pedindo a Deus para me salvar de que meu coração se empedernisse. De alguma forma eu pisei nisso, dei uma topada, doeu o meu dedo. Aí eu peguei e olhei para cima dentro de mim. Porque o para cima é em mim. E falei, obrigado. eu vou guardar para o resto da vida na minha frente para me lembrar que eu sou um adorador que tem que viver com a simplicidade de quem te sabe. Ontem alguém me perguntou sobre a minha fé. aí eu falei, olha, eu já criei muito, mas de um tempo para cá eu parei de crer. Eu estou cada dia mais com aquela alegria de saber Deus em mim. Em espírito e em verdade. Assim, com todo quebrantamento eu te falo isso com um coração muito simples e de uma sinceridade sincericida. Então, sem nenhum compromisso teológico com o que vão pensar de mim, eu não me preocupo com o que vão pensar de mim. Eu estou tentando me comunicar com quem quer conhecer aquele que habita em mim. Que belo. E essa paz maravilhosa, essa alegria, essa certeza, essa multidimensionalidade acima de mim e dentro de mim. Esse ambiente maravilhosamente rico que faz com que numa pandemia você sofra as dores de tudo e de todos e ao mesmo tempo não pare de crescer, de se expandir, de se dilatar, de se ampliar. E meu coração carrega essa alegria hoje. E esses muitos que quiseram arrancar o cabelo no banheiro, o que é que eu vou fazer? Não façam nada, só cresçam, só creiam, só andem nesse caminho, nessa trilha. Jesus Jesus não ensinou uma religião, ele não fundou o cristianismo e eu e muitos antes de mim tentaram dizer isso, muitas vezes eu tenho essa oportunidade há 48 anos de dizer isso e espero que Deus me dê mais alguns anos de vida e de saúde para continuar dizendo com lucidez e simplicidade cada vez maior. Então o que eu digo é o seguinte, andem na paz e no meio dessa confusão toda procurem, procurem o Allan, sigam gente simples, procurem o Evangelho e eu enquanto viver tenho a minha vida atolada nessa rocha que já me projeta para a eternidade que me dá sossegos em qualquer tormenta e eu também dou muitas graças a Deus pelo pai que eu tive que era um homem de uma fé sólida assim uma coisa que você pegava e que você enxergava concreta que morreu dizendo meu filho quanta glória quanta glória eu estou vendo maravilhoso nove anos antes de partir ele teve uma experiência na floresta sozinho que ele não conseguiu dizer o que era durante três meses ele só chorava toda vez que minha mãe perguntava o que foi meu velho aí ele chorava eu peguei um avião fui lá e eu queria saber o que era e a gente foi para o meio da floresta e lá eu perguntei o que era ele falou não posso não consigo falar meu filho e chorava só lágrimas e foi foi no terceiro quarto dia por aí eu de novo vim falei paizinho tem certeza que você não consegue me dizer aí ele falou meu filho eu consigo aí eu falei então fala pai ele falou eu consigo a questão não é essa a questão é que é indizível sabe o nosso irmão Paulo ele estava equivocado aí eu falei em relação a que ele falou que é o que ele disse lá em segundo aos coríntios 12 que tinha ido ao terceiro céu e que tinha visto coisas inefáveis as quais não é lícito aos homens referir ele estava equivocado é lícito o único problema é que é irreferível eu não tenho códigos para te narrar está para além de toda narrativa mas eu eu vivi aquilo lá é uma glória dali para frente ele passou a dizer que tinha umas asinhas crescendo nas costas dele que ele estava sentindo uma coceira que qualquer hora dessa ele ia partir até que chegou a hora dele ir e ele me deixou como legado como herança essa concretude do crer que ele foram a hora que ele foi